Música Música Estamos aqui no lançamento do movimento Empreenda Uma iniciativa da Editora Globo Patrocinada pelo SEBRAE, OI, LocalWeb e Santander Com apoio educacional do INSPER Música O portal do movimento Empreenda Reúne matérias de empreendedorismo Desenvolvidas por 12 publicações da Editora Globo Além de ferramentas práticas Construídas para instruir o empreendedor brasileiro Este lançamento é o primeiro De uma série de eventos inspiradores Do movimento Empreenda Contou com a presença e palestra De Gilberto Maltner, da LocalWeb Osiris Silva, da Embraer Eloy Dávila, da Flytour E Luísa Trajano, do Magazine Luiza Eu diria que é absolutamente fundamental E uma grande ideia Sobretudo a Editora Globo Com todo o sistema Globo por trás Pode dar uma palavra importante para o Brasil Mostrando que o que traz a riqueza dos povos É efetivamente a capacidade de empreender E fabricar produtos que jogar no mercado mundial Eu acho que é fundamental o Brasil fomentar empreendedorismo Eu acho que a gente está vivendo uma época de ouro no Brasil Porque pela primeira vez acho que na história Tem um ambiente econômico favorável Ao empreendedorismo E o brasileiro sempre foi muito empreendedor Então para a gente foi muito natural Tomar a decisão e apoiar essa iniciativa Sem dúvida alguma nós saímos de uma fase Onde o Brasil tinha 10 empresários Muito poucos empreendedores Ou seja, esse não é mais o país da oportunidade É de usar as oportunidades Mas eu brigo muito com os empreendedores Que eles têm que fazer uma coisa que é válida Empreender e vender Então empreendedor Ele tem que empreender E vender aquilo que ele empreendeu E um movimento como esse Desperta, traz informações Traz empresas parceiras que podem estar junto Como nesse caso também o Sebrae Que dá muita condição Para que o empreendedor possa Conhecer melhor a tua empresa em todos os sentidos Obrigado 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 Obrigado